O esporte aí, JF Vôlei enfrenta o Minas Tênis Clube hoje, às sete e meia da noite, em Belo Horizonte, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Mineiro de Vôlei. O time Juiz Forano e Belo Horizonte já estão classificados para as semifinais. O Minas é o único time com 100% de aproveitamento na competição. No momento, os dois voltariam a se enfrentar na semifinal, já que o Minas é o primeiro e o JF Vôlei está em quarto lugar. Antes de vermos o nosso objetivo, que era classificar para as finais, mas o campeonato ainda não terminou. Ainda temos três jogos aí, dificílimo pela frente, uma jornada pesada aí de viagem, mas já ficou para trás. É o que eu falo, é um campeonato que não dá nem para você comemorar, nem ficar triste, tem que tocar o barco ali. A gente vai em busca para melhorar a nossa colocação na chave, com certeza. Sabemos da dificuldade em encarar esses próximos equipes, o Montes Claros vem aí em uma crescente, em uma vitória. Então, assim, está embalar, querendo embalar no campeonato para fechar, né? Mas a gente vai em busca de uma vitória, estamos nos preparando, estamos firmes no treino. E, ao mesmo tempo, já os anos de laboratório para a gente ver o nosso melhor nível lá no Final Four, que é nas semifinais. A gente fez o primeiro objetivo hoje, que está classificado, claro, todo mundo queria, só que agora é traçar novos objetivos, né? Vamos em busca de mais. Mas não acabou o campeonato, se uma fase foi cumprida pela equipe, a gente vai estabelecer a nova meta, que é buscar uma melhor classificação. Vamos para esses três grandes jogos aí, com tudo, com a vontade de ganhar, vamos querer um lugar maior na classificação, claro. O adversário ali não importa para a gente, não vamos pensar nisso agora, pensar no jogo seguinte. E é isso. Boa sorte para o JF Vôlei, a gente torce aí por essa vitória aí. Vai lá em Belo Horizonte e volta com a vitória para a gente, tá certo?